O Benfica voltou à Reboleira 12 anos depois, num jogo especial para Jorge Jesus. Reencontrou-se com o Estrela da Amadora e voltou à cidade que o viu nascer. Muitas alterações no 11, com destaque para a estreia absoluta do Defesa Central, Todibô. A primeira grande oportunidade foi do Estrela da Amadora, aos 9 minutos. Sérgio Conceição obrigou Elton Leite a aplicar-se. Aos 21 minutos, combinação entre Pedrinho e Gonçalo Ramos. Tudo feito com classe, mas Pedrinho desperdiçou na cara de Filipe Leão. Aos 37 minutos, oportunidade para Zé Ferovich. Tinha tudo para marcar, mas atirou ao lado. Não havia fora de jogo. O Estrela da Amadora apostava nas transições rápidas para criar perigo. Paulo Madeira, neste lance, atirou perto do poste, aos 40 minutos. Até que, dois minutos depois, Pedrinho lançou Diogo Gonçalves. Zé Ferovich quase marcou e, na recarga, Chiquinho, com calma, atirou para o 1 a 0. O Benfica ia assim para o intervalo a vencer com o golo de Chiquinho, que se estreou a marcar esta temporada. A segunda parte abriu com uma grande oportunidade para o Benfica. Novamente, Zé Ferovich perto do golo. Até que, aos 51 minutos, Diogo Gonçalves cruzou e Zé Ferovich, de primeira, atirou para o 2 a 0. Festejavam o suíço e os benfiquistas. Foi o décimo golo de Zé Ferovich nesta época. Já superou o registro da temporada passada. Ele que foi o único a repetir a titularidade em relação ao jogo com o Tom Dela. Aos 54 minutos, reduziu o Estrela da Amadora. Livre batido por Sérgio Conceição e, depois, Laton atirou para o 2 a 1. Ainda assim, o golo foi anulado por fora de jogo. Aos 62 minutos, Zé Ferovich atirou para a grande defesa. Pedrinho assistiu Chiquinho e o médio bisou no jogo, no 3 a 0 para o Benfica. A grande assistência de Pedrinho foi o primeiro bis de Chiquinho com a camisola do Benfica. Já com o Valdezmit em campo para o lugar de Gonçalo Ramos, o Benfica chegou ao 4 a 0. Novamente Pedrinho na assistência e, depois, o alemão isolado atirou-se em hipóteses para o quarto golo do Benfica aos 66 minutos. Não há fora de jogo, tudo legal e Valdezmit estreou-se a marcar na Taça de Portugal. Ferreira e Rafa entraram para os lugares de Zé Ferovich e Pedrinho e, em campo, viram a tentativa do Estrela da Amadora para reduzir por Diogo Leitão. Já a caminho do final do encontro, Valdezmit lançou Ferreira, que se isolou, mas depois, na cara de Felipe Leão, falhou o chapéu numa boa intervenção do guarda-redes do Estrela da Amadora, Facundo Ferreira, muito perto de marcar o quinto golo do Benfica. No mesmo minuto, mas na baliza do Benfica, Paolo Madeira quase marcou o golo de honra. Valeu a grande intervenção de Elton Leite, que impediu o golo do Estrela da Amadora. Vitória por 4 a 0, o Benfica está nos quartos de final da Taça de Portugal. Segue-se a visita ao Futebol Clube do Porto para o campeonato esta sexta-feira.